Música Parabéns pra você, minha saudade querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, minha saudade querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Massaranduba! Os 42 estudantes da Escola Pedro Aleixo estão cantando parabéns para o município de Massaranduba, no norte do estado. A cidade completa, na próxima sexta-feira, dia 11, 61 anos de emancipação. Os adolescentes usaram o rol da Assembleia Legislativa para homenagear o município. O deputado, doutor Vicente Caro Prezo, recepcionou e acompanhou os estudantes durante a visita. Numa época em que a gente vê tanta guerra, tanta dificuldade de comunicação entre as pessoas, e eles têm que saber como funciona a democracia, quanto custa a democracia. E um banho de realidade é muito importante para essas crianças que estão nessa fase de crescimento e de constituição da sua personalidade. Ana Luíza, de 11 anos, que está no quinto ano, ficou surpresa com a estrutura parlamentar, e cogitou no futuro ocupar uma das vagas. Eu fiquei com mais vontade, assim, conhecer foi uma experiência muito boa, assim, para abrir novos caminhos também. Para mim, é uma experiência nova, para mim entender um pouco mais de como funcionam as coisas aqui dentro, para até se um dia eu poder ser isso e já me entender um pouco mais de como funcionam aqui as coisas. Além dessa unidade de ensino, outras cinco escolas de Santa Catarina visitaram o parlamento catarinense. Viva Santa Catarina! Viva! Viva o Brasil! Viva!